Boa! Ai, ah, boa, boa! Esse árvore tem o quê? Tem... tem leva no cu? Tem. Ah, tem no voo. Estou aqui à espera. É uma cidade, Nova York, que eu construí. É Nova York? Que eu construí. E levam no cu? Levam todos os dias. A que horas? Manhã à noite. Hã?